Vem com a gente conhecer como ficou esse quinto empreendimento que a Emais traz para a cidade de Badiba City. Bora lá? O que nós executamos aqui? Aqui na obra do Evili Baddi, temos todas as infraestruturas necessárias. A área total construída é de 288 mil metros quadrados. Então o diferencial desse bairro é que temos uma praça construída e nela contém um pórtico de entrada iluminado, também floreiras com arborização, playground e academia ao ar livre. E o formato dele é em vilas, para trazer aquele aconchego e aquela sensação de segurança. Ele é inspirado em bairros norte-americanos e a gente trouxe essa inovação aqui para o Brasil, especificamente o nosso primeiro aqui em Badiba City, para trazer esse valor aí para o nosso cliente. Trazer para ele essa ideia de morar num bairro aberto, onde ele tenha segurança. Para o cliente entender que ele não precisa morar num condomínio fechado para ter uma segurança. Ele consegue morar num bairro aberto e ter essa sensação, essa mesma sensação que tem no bairro fechado. Vejo o projeto de vocês e eu vejo cada detalhe. Detalhe de arborização, eu vejo, sei, minha esposa também comenta comigo, ela fala, amor, o Evilha é diferente de outros condomínios, que eles tem a parte de, eles cuidam não só da parte de asfalto, infraestrutura, mas também da parte de lazer. Então a gente está muito feliz em ter adquirido o lote aqui. Aproveito também para convidar todo mundo a baixar o aplicativo da E-Mais nos seus celulares e eles vão ter todos os acessos, gerenciamento completo do seu contrato, segunda via de boleto, antecipação, quitação, simulações, todos os arquivos, todas as solicitações que você precisa, você tem fácil acesso dentro do nosso Eto. E aí